As comissões de tributação e de orçamento realizaram uma audiência pública conjunta com o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Rio de Janeiro para debater os desafios e perspectivas da reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional. Divididos em três mesas de debates, os participantes discutiram a reforma fiscal, o Pacto Federativo e o Desenvolvimento Econômico do Estado. Esse foi o terceiro encontro promovido pela LERJ para debater o tema. A reforma já foi aprovada pela Câmara dos Deputados em Brasília e o texto agora precisa ser analisado pelo Senado Federal. A medida prevê a criação de fundos para o desenvolvimento regional, simplifica impostos e unifica a legislação de novos tributos. A gente quer uma reforma tributária, a gente precisa simplificar a forma como se cobra imposto e tributos de maneira geral nesse país, mas a gente quer muito mais do que isso, a gente precisa avançar, a gente precisa garantir que o mercado interno seja preservado, a gente precisa garantir o desenvolvimento industrial. Em todos os países do mundo que saíram da condição em desenvolvimento para uma condição de desenvolvimento, foi através de uma reforma tributária, modernizando o seu parque industrial, para que você consiga ganhar mais valor agregado e impactar na sua economia de forma a distribuir mais renda e emprego a toda a sociedade. Segundo o deputado André Corrêa, presidente da Comissão de Orçamento, é uma reforma importante para o país. O Estado do Rio de Janeiro precisa estar atento a essas mudanças. Para o nosso Estado, eu tenho convicção que vai ser bom. E para o Brasil também eu acho que vai ser bom. Primeiro porque nós estamos mudando a tributação para o consumo. Então, todos os Estados que são consumidores, que têm um mercado consumidor forte como o nosso Estado tem, eles vão ter mais arrecadeção. E quando você uniformiza, você tira do empresário, quando ele vai tomar uma decisão, por exemplo, de colocar uma empresa, ele faz muito mais a conta por causa da antiga discrepância de tributos, de guerra fiscal, do que onde era economicamente para ele melhor colocar o seu investimento. Então, nós somos um Estado que tem um forte mercado de consumo e nós somos um Estado muito favorável de logística, com portos. Então, a gente tem um potencial de reindustrializar o Estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que nesse ponto, consumo, mais possibilidade de reindustrialização, vai ser muito bom. Atualmente, são cinco impostos como principais fontes de arrecadação, que serão reduzidos para três. O PIS, COFINS e IPI compõem a tributação federal, o ICMS a tributação estadual e o ISS a tributação municipal. A nova reforma cria o IVA, Imposto sobre o Valor Adicionado, que será dividido em duas partes. O Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, corresponderá ao Imposto Estadual e Municipal. O CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, será o Imposto Federal, junto com o IS, Imposto Seletivo, cujo tributo deve ser aplicado a bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A reforma tributária está aprovada em primeiro turno e a redação que foi encaminhada ao Senado Federal merece alguns reparos para mitigar, no meu entendimento, algumas falhas que podem ser prejudiciais ao Brasil, em especial ao Estado do Rio de Janeiro e seus municípios. E exatamente o debate faz com que essas falhas sejam aprofundadas. E eu procurei explicitar, como outros palestrantes também fizeram, algumas dessas falhas. A capacidade que se deu à União de fazer Imposto Seletivo praticamente sobre o que ela quiser, porque não tem nenhum produto que, de alguma forma, direta ou indiretamente, não afete o meio ambiente. E ela pode dar incentivo sobre qualquer uma dessas coisas. Os municípios, no meu entendimento, principalmente as capitais e os que mais arrecadam em ISS, vão ter um problema muito grande. Eu acho que eles vão perder muitos recursos. Tudo isso tem que ser debatido agora no Senado para escoimar, para melhorar essas redações.